Bom gente e amiga, nós estamos aqui na rua Vieira Benfica em Miradouro Tá aqui esse senhor que acabou de levar um tombo com a moto dele Ele não é o primeiro, é o segundo O Luan Carlos também passou por aqui a agulha mesmo E levou um tombo Tudo isso por causa de quê? Por causa de um óleo que está aqui Alguém passou e foi derramando um óleo E bastante óleo mesmo Você passa o pé aqui, tá escorregando Bastante óleo Então, na Vieira Benfica Aqui em Miradouro Lá vem o outro ali de cavalo Se não tomar cuidado, até o cavalo pode cair também E o pior de tudo, que o sol está batendo no olho das pessoas aqui E a pessoa não vê que tem óleo no chão Né pessoal? A gente pode observar aqui Bastante óleo Então pedimos aí para que você possa compartilhar para as pessoas Para que elas não caiam Até o cavalo quase caiu aqui agora Ah, ele está escorregando Tem óleo amigo Tem óleo no chão Entendeu? É melhor o senhor descer Melhor o senhor descer Porque tem bastante óleo no chão ali Até o cavalo está escorregando Né? O cavalo está agora Está empacalho agora Ele está sem jeito Ele está inseguro Ele está caminhando Ele está escorregando Ele quer ficar parado no lugar Olha só a dificuldade Enquanto isso A moto do amigo não quer pegar aqui Parece que ela deu uma pequena afogada Olha lá Olha no chão aí amigo Tem uma lista no chão de óleo Evita ela Situação aqui na cidade de Miradouro Na tarde dessa segunda-feira Bastante óleo E quem passou A gente nem sabe quem Mas só em 10 minutos Já caiu duas pessoas por aqui Aí ó Bastante óleo aqui no chão Até para a gente andar de chinelo Está escorregando E o pior de tudo É a pessoa Subir o morro Igual o ano estava subindo aqui Esse senhor também E bater de frente Com a claridade do sol Que atrapalha ver Que no chão tem óleo Devagar menino Devagar menino Que no chão tem óleo Que no chão tem óleo Que no chão tem nó Que no chão tem óleo Que no chão tem óleo Nem não винni É a pessoa E se faz